Teve blitz também em Blumenau na noite passada entre o CETERB com apoio da Polícia Militar e mais uma vez motoristas sobre o efeito de álcool foram apreendidos, né Danúbia? Boa tarde, explica pra gente, traz o resultado aí completo dessa operação. Olá, muito boa tarde, Sabine, boa tarde a todos os telespectadores. Parece até notícia repetida, né? Mais uma vez a gente está falando isso. Só na noite de ontem, mais de 20 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante aqui na cidade de Blumenau. Eu vou conversar agora com o diretor de trânsito, Felipe Bueno, que vai trazer mais informações. Isso que a fiscalização foi só numa rua e por algumas horas e a gente teve esse número preocupante, né? Uma boa tarde. Boa tarde, exatamente. Ontem fizemos uma operação aos arredores ali do terminal do Ateu devido diversas reclamações da população através do 1513 e denúncias através da nossa ouvidoria. Então foi uma operação que consistiu em fazer abordagens nos veículos, foram 340 veículos abordados. E infelizmente, mais uma vez, foi constatado esse número elevado de pessoas alcoolizadas dirigindo na nossa cidade. Dez chegaram a ser conduzidos à central de polícia? Dez foram conduzidos à central de polícia porque estavam visivelmente embriagados e não passaram no teste. Mas foram emitidas mais de 15 multas também administrativas. Pois é. E o que chama a atenção é o número de pessoas autuadas sem carteira de habilitação. É bastante preocupante porque na semana passada nós já tivemos um número bastante expressivo e ontem, mais uma vez, constatou essa triste realidade. 11 pessoas não habilitadas conduzindo seus veículos na nossa cidade. Inclusive, dois casos de pessoas até de fora de Brumenau, que com certeza vieram das suas cidades até aqui, correndo risco e botando em risco a sua vida e a vida de terceiros. É importante a gente salientar que essas fiscalizações vão ser mais constantes a partir de agora. Sim, nós iremos atuar cada vez mais de uma forma eficaz na cidade, através das nossas fiscalizações noturnas, porque a gente entende que é uma resposta que a gente dá para a população, uma resposta que a gente dá para o condutor que bebe, para ele sentir que existe fiscalização na cidade, e a questão de segurança para aquele condutor que trafega, que anda conforme as leis de trânsito. E fico alerta para a população, a importância de não avisar os locais de blitz. Infelizmente, mais uma vez, a gente tem acompanhado que as pessoas realmente têm acompanhado, têm divulgado a questão dos locais de blitz, e isso interfere toda a questão logística e da operação. Porque a partir do momento que você divulga um local de blitz, você está fazendo com um potencial infrator, uma pessoa que possa fazer algum acidente de trânsito, ela desvia da rota, então prejudica toda a operação e prejudica principalmente a população. Tá certo então. Felipe, muito obrigada pela entrevista. E a Polícia Militar Sabine também estava nas ruas fazendo fiscalização. É a Operação Hominis. Todos na rua tinham mais de 50 policiais, mais de 15 viaturas, ontem à noite, aqui na cidade de Blumenau. E dá resultado, sim, porque nove pessoas foram presas. Dessas, seis por posse de drogas, duas que estavam comandadas de prisão em aberto pelos crimes de roubo, e uma que foi presa por exercício irregular da profissão. Ou seja, a Guarda de Trânsito, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, todas as autoridades se unindo para combater a criminalidade aqui no nosso município. E é importante a população contribuir e não avisar dos locais de fiscalização, porque senão as autoridades não conseguem fazer a parte delas de pegar essas pessoas que cometem infrações e crimes aqui na nossa região. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações. Até já, Danúbia, com mais informações aqui direto de Blumenau ao vivo. Obrigada pelas informações.